O que é isso que tá lá fora? Não Fábio me dá meu café! Me dá meu café! Me dá o que me deu Fábio! Dá meu café! Me dá meu café! Cadê meu café? Vou chamar a polícia! Vou chamar a polícia! Me dá meu café! Ele é Fábio! Fábio me dá meu café! Me dá meu café! Me dá meu café! Onde que partiu? Burro Me dá meu café! Eu não sei o que Me dá meu café! Me dá meu café! Dá meu café! Não É E aí eu lavar a minha fé do café que nunca acha! Não! Eu tava aqui! Olha! Foi o fato! Foi o fato! Eu sou chato de café! Não! Café! E aí Fábio não! Obrigado.